A história está muito diferente, mas forte. Nem que chore por vento, sua manja. Última noite no salão que ela criou, tanto esforço. Última noite? Então, aceitou a proposta de ver para não chegar ao Gourir? Vai instalar lá na casa mais luxuosa do Rio de Janeiro. Paga os 50 contos de que ela precisava. Sem falar nas outras despesas. E ele já chegou? Olha lá, está chegando. Eu gostaria de pedir-lhe uma caridade. Fala. A primeira noite, eu gostaria de passar aqui mesmo, no seu quarto. E por que não? Eu sempre sonhei em conhecer aquele quarto. Maldito perverso! O Clemente e o demônio Sumira separaram vocês. A Marta é uma criança. Ele é perverso demais. Eu estou despedaçada. Eu senti tanto a sua falta, Cristóvão. Ainda não estou acreditando que isso é verdade. A minha vontade é acabar com a raça dele, Sumira. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou no quarto desse monstro acabar com a raça dele. Vou! Não! Vou! Cristóvão! Não! Cristóvão! Ainda bom. Que existência estranha é essa do Vangelo? Se vai tê-la só pra si, por que primeira noite aqui no salão? É, mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda que os sonhos do Rangel vão se realizar, não? Como não? Apareceu outro. Um outro homem? Ofereceu bem mais. Como no leilão? Manteve a oferta do Rangel, mas subiu o lance. 60 contos de réis. E o Rangel desistiu? Não de saída. Virou leilão mesmo. Foram subindo os lances. Foi a Solange que negociou. Quando o outro chegou, 80, o Rangel desistiu. Precisava ver o estado que saiu daqui. 80 contos de réis. E já está aí esse outro? Olha ele lá. Eu acho que alguém vai ter que acompanhá-lo e levá-lo ao teu quarto. Ah, vai você, Noêmia. Vai logo, o sujeito que paga essa fortuna. Eu estou triste. Aluno não gosta dessas histórias de procurar o Inácio Silveira. Em última noite, da externo salão. Ele chegou. Diga que estou pronta. Está pagando muito caro. Não pode esperar. Você está muito bonita. O senhor não pode entrar aqui. Eu estou esperando... Por mim, fui eu que subi o lance. 80 contos de reais. A esse preço, achei que podia buscar mercadoria pessoalmente.